Olá a todos! Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais fascinantes e complexos da profecia bíblica, as 70 semanas de Daniel. Em particular, vamos explorar a interpretação desse período profético. Antes de entrarmos nos detalhes da interpretação, é importante entender o contexto da profecia das 70 semanas. Esta profecia, encontrada no livro de Daniel, capítulo 9, é uma das mais intrigantes e debatidas passagens da Bíblia. Ela fornece um cronograma profético que, segundo muitos estudiosos, delineia o plano de Deus para Israel e para o mundo, desde o tempo de Daniel até o estabelecimento do reino messiânico. Agora, vamos examinar os 10 pontos cruciais da interpretação sobre esta profecia, focando especialmente nos últimos 7 anos. As 70 semanas são períodos de 7 anos. O primeiro ponto fundamental na interpretação é a compreensão de que as semanas mencionadas na profecia não são semanas literais de 7 dias. Em vez disso, cada semana representa um período de 7 anos. Esta interpretação tem raízes profundas na tradição judaica e cristã. No hebraico original, a palavra traduzida como semanas é shavuin, que pode significar um período de 7, seja dias, meses ou anos. A ideia de usar semanas para representar anos não é incomum na Bíblia. Por exemplo, em Levítico 25, 8, Deus instrui os israelitas a contar 7 semanas de anos, o que claramente se refere a um período de 49 anos. Esta interpretação faz sentido no contexto da profecia de Daniel, pois permite que o cronograma profético se alinhe com eventos históricos conhecidos e com outras profecias bíblicas. Com base na compreensão de que cada semana representa 7 anos, conclui que o período total abrangido pela profecia é de 490 anos, 70 vezes 7. Este período de 490 anos representa o tempo determinado por Deus para cumprir seus propósitos específicos para o povo judeu e para a cidade de Jerusalém. É importante notar que este não é necessariamente um período contínuo de 490 anos, mas sim um período profético que pode incluir intervalos ou pausas no relógio profético. A ideia de um período de 490 anos não é arbitrária. Na tradição judaica, ciclos de 49 anos, 7 vezes 7, eram significativos. A profecia das 70 semanas pode ser vista como uma extensão desse conceito, abrangendo 10 ciclos de jubileu. Um aspecto crucial é a ênfase no foco específico da profecia. As 70 semanas foram determinadas sobre teu povo e sobre tua santa cidade. Daniel 9, 24. Referindo-se diretamente aos judeus e à Jerusalém. Esta interpretação tem implicações significativas. Significa que, embora a profecia possa ter ramificações globais, seu cumprimento primário está intimamente ligado ao destino do povo judeu e da cidade de Jerusalém. Isso é como uma chave importante para entender como a profecia se desdobra. Ele argumenta que eventos relacionados a outras nações ou a igreja cristã, por exemplo, não são o foco principal desta profecia específica. Esta perspectiva influenciou muitos intérpretes subsequentes que buscaram alinhar o cumprimento da profecia com eventos históricos e futuros relacionados especificamente a Israel e Jerusalém. O objetivo da profecia? Cessar o pecado, espiar a iniquidade e trazer justiça eterna. A profecia das setenta semanas tem objetivos espirituais profundos e de longo alcance. Segundo Daniel 9, 24, estes incluem fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. Estes objetivos representam o plano abrangente de Deus para redimir seu povo e estabelecer seu reino justo. Ele vê estes objetivos como sendo cumpridos através de um processo que inclui a primeira vinda de Cristo, que expiou o pecado através de sua morte na cruz, e culminará em sua segunda vinda, quando ele estabelecerá a justiça eterna. O cumprimento completo destes objetivos só ocorrerá no final das setenta semanas, ou é um evento ainda futuro. O início do relógio profético. Um aspecto crucial é a identificação do ponto de partida para setenta semanas. O relógio profético começou a funcionar em 444 antes de Cristo, quando o rei persa Artaxerxes emitiu um decreto permitindo a reconstrução de Jerusalém. Este decreto é mencionado em Neemias 2, 1 ao 8, onde Artaxerxes concede permissão a Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Este evento é o cumprimento da profecia de Daniel 9, 25, que diz que as setenta semanas começariam com a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. A escolha desta data específica é significativa por várias razões. Corresponde a um decreto histórico conhecido que especificamente permitiu a reconstrução de Jerusalém. Permite que as primeiras sessenta e nove semanas, 483 anos, se alinhem com a primeira vinda de Cristo, como veremos mais adiante. Estabelece uma base para calcular o tempo restante da profecia. É importante notar que existem outras interpretações sobre quando as setenta semanas começaram. Alguns estudiosos argumentam por datas anteriores ou posteriores. No entanto, a interpretação mais correta é de 444 antes de Cristo. Tem sido influente e é adotada por muitos estudiosos proféticos até hoje. O Messias seria morto após sessenta e nove semanas, 483 anos. Um dos aspectos mais notáveis é como o cumprimento das primeiras sessenta e nove semanas da profecia. Segundo Daniel 9, 25 e 26, haveria sessenta e nove semanas desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, e que após essas sessenta e nove semanas, o Messias seria cortado. As sessenta e nove semanas representam 483 anos, 69 vezes 7. Chegamos aproximadamente ao ano 30 depois de Cristo. Este é o ano em que Jesus Cristo, o Messias, foi crucificado, cortado. Esta interpretação é vista por muitos como uma confirmação impressionante da precisão da profecia bíblica. Ela parece alinhar o cronograma profético com o ministério e a morte de Jesus Cristo de uma maneira notavelmente precisa. Alguns estudiosos argumentam por ajustes nos cálculos para levar em conta diferenças entre os calendários judaico e juliano, ou para alinhar com diferentes datas propostas para a crucificação de Jesus. Apesar dessas discussões sobre os detalhes exatos, a interpretação geral é que as sessenta e nove semanas culminaram na morte do Messias, tem sido amplamente influente na compreensão profética cristã. O intervalo indefinido antes da última semana. Segundo esta visão, após a morte do Messias, o fim da sexagésima nona semana, o relógio profético foi pausado. Este intervalo corresponde à atual era da igreja, um período não previsto explicitamente na profecia das septuagésimas semanas, que se concentra primariamente em Israel. Existem várias razões pelas quais podemos argumentar a favor deste intervalo. A profecia menciona eventos que ainda não ocorreram, como a vinda do anticristo e o estabelecimento do reino messiânico, que parecem estar ligados à septuagésima semana. O foco da profecia é Israel e Jerusalém, mas desde a rejeição de Jesus como Messias, o foco de Deus tem estado na igreja gentílica. Há precedentes bíblicos para gaps proféticos, onde profecias saltam grandes períodos de tempo sem mencioná-los explicitamente. Esta interpretação de um intervalo entre a 69ª e a septuagésima semana é uma característica distintiva da visão dispensacionalista da profecia bíblica, que ajudou a desenvolver. Ela permite que os intérpretes vejam a septuagésima semana como um período futuro, frequentemente associado com o que é chamado de tribulação. No livro de Apocalipse, o anticristo fará cessar os sacrifícios no meio da última semana. A septuagésima e última semana da profecia é um período futuro de sete anos, frequentemente referido como a tribulação. Um evento crucial que ele identifica neste período é a ação do anticristo de fazer cessar os sacrifícios no Templo de Jerusalém. Esta interpretação é baseada em Daniel 9, 27, que diz, E ele confirmará um pacto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O ele mencionado é o anticristo, uma figura poderosa e enganadora que surgirá nos últimos dias. O anticristo fará um pacto ou tratado com Israel no início da semana de sete anos. No meio deste período, após três anos e meio, ele quebrará este pacto e fará cessar os sacrifícios no Templo. Haverá um Templo judaico reconstruído em Jerusalém no futuro. Os sacrifícios do Templo serão reiniciados. O anticristo terá poder suficiente para fazer um tratado com Israel e depois quebrá-lo. A segunda metade da septuagésima semana, os últimos três anos e meio, é um tempo de intensa tribulação e julgamento. Esta visão é baseada não apenas na profecia de Daniel, mas também em outras passagens bíblicas, particularmente no livro de Apocalipse. Será um período como caracterizado por intenso sofrimento e perseguição, especialmente para o povo judeu. O domínio do anticristo que se opõe a Deus e a seu povo. Julgamentos divinos derramados sobre a terra, como descrito nos selos, trombetas e taças do Apocalipse. A pregação do evangelho do reino em todo o mundo. Jesus fala em Mateus 24, 21 de uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Este período é um tempo em que Deus lidará diretamente com Israel novamente, cumprindo as profecias do Antigo Testamento e preparando o caminho para o estabelecimento do reino messiânico. O ponto final e culminante das setenta semanas é o estabelecimento do reino milenar de Cristo na terra. É o cumprimento final dos propósitos declarados da profecia em Daniel 9, 24, incluindo trazer a justiça eterna e ungir o santo dos santos. No final da septuagésima semana, o fim do período de sete anos de tribulação, Cristo retornará à terra em poder e glória. Ele derrotará o anticristo e as forças do mal que se opõem a Deus. Cristo estabelecerá um reino literal de mil anos na terra, frequentemente chamado de milênio. Durante este período, as promessas do Antigo Testamento a Israel serão cumpridas, e haverá paz e justiça em todo o mundo. Esta visão do reino milenar está intimamente ligada à interpretação literal das profecias do Antigo Testamento sobre o reino messiânico. É o cumprimento de promessas feitas a Davi e aos profetas sobre um futuro glorioso para Israel e para o mundo. Se você quer se aprofundar ainda mais nesse assunto, não deixe de conferir esses vídeos. Eles vão te ajudar a entender melhor e a fortalecer sua fé. Clique agora e continue essa jornada.